Tem gente que não abre mão de usar um óculos bem estiloso. Hoje, para essa matéria, eu escolhi esse aqui, Animal Print, que está sempre em alta. Mas existem os mais variados modelos, formatos, cores, e muita gente, na hora de escolher o óculos ideal, acaba fazendo confusão, seja ele de sol ou de grau. Para ajudar quem está em casa e tirar dúvidas, hoje a gente vai falar sobre uma técnica que há muito tempo tem ajudado muita gente, viu, nessa área, o visagismo. A gente vai conversar com o especialista, Humberto Márcio, que está aqui com a gente. Ele trabalha na área há mais de seis anos. Humberto, é possível a gente escolher o óculos ideal, que se encaixe no formato do rosto. Explica para a gente como isso acontece. É possível, tá? A gente usa uma técnica, tá bom? Onde a gente, digamos, analisa o rosto, o tipo de rosto, né? Aí a cor, está sendo a pele, né? Os olhos, cabelo, sobrancelha. Isso tudo a gente faz um análise muito bem criteriosa. Para que a gente possa realmente, né? Para indicar, certo? Aquele óculos certo. Aquele óculos perfeito para cada cliente nosso. Aí o cliente sai daqui com a necessidade atendida, né? Seja ela para um óculos de grau ou de sol e ainda sai mais bonito também, né? Com certeza, muito mais bonito e muito mais harmônico, né? Nós vamos apresentar aqui, ó. Nós temos nove tipos de rosto, certo? Nós vamos observar, tá certo? A sua cor de pele. Se ela é quente ou ela é fria, certo? A gente faz um teste aqui e daí a gente vê. Claro que isso, digamos, não é coisa, né? Mas é obrigado que ele usa isso que a gente indica. Mas é uma maneira da gente fazer para que o cliente se sinta mais, digamos, confortável. E é um atendimento, podemos dizer, personalizado. Para cada tipo de rosto, para cada tipo de pessoa. Muita gente vê as celebridades fazendo uso de alguns modelos, né? De alguns óculos que são tendência e chega aqui e quer usar também aquele óculos. Mas às vezes não se encaixa tão bem no rosto da pessoa, né? Pois é, né? Então a gente tem que exatamente, né, rapaz, analisar tudo para ver se ela pode, né? Rapaz, ou não ter, né? Rapaz, aquele tipo de óculos. Claro, ela é que vai decidir. Mas a gente vai dar sempre aquelas orientações para que ela saia melhor daqui. E para facilitar a vida de quem está nos assistindo. Olha só, a gente separou alguns modelos de óculos aqui. Esses modelos, de acordo com o especialista, são modelos que estão em alta, né? Sempre muito procurado pelas pessoas que querem aí fazer, andar mais estiloso na praia. Ou até mesmo no ambiente de trabalho, né? Que tem a necessidade de usar um óculos de grau. A gente trouxe uma modelo também, a Dani Alves. Ela que vai exibir, né, esses óculos aqui para a gente. Vou passar por aqui, para ficar mais pertinho dela. Eu escolhi esse aqui, viu? Que super casou, né, Humberto? Com o meu estilo de rosto. Você tem uma pele meia clara. Então, esses óculos, quanto mais claro, ele fica mais, digamos, harmônico, né? Rapaz, o seu rosto. Se, digamos, botar aí, assim, um óculo mais escuro, né? Ele vai ter algo, né, rapaz? Que a gente chama contraste. Vou colocar, então, aqui para a gente demonstrar, né? Para quem está em casa. Vou tirar esse aqui. Super me agradou, viu? Esse formato. Vamos colocar o preto, né? Para as pessoas verem o contraste. Porque tem... Pronto, olha. Lá é o preto, certo? Porque tem gente que acha que, por exemplo, certo? Ele tem essa parte aqui do rosto muito grande, né? Que é o nariz. Então, ela quer que ele fique menos, né, rapaz, evidente, né? Às vezes, evidente. Aí, o que é que faz? Você usa, né, rapaz, uma cor preta, porque ele passa uma impressão de que, digamos, certo? Esse seu nariz, ele não é tão grande, certo? Ela é menor. Quando você bota um óculos mais claro, fica todo fora aqui. Você consegue ver, né? E com ele mais escuro, não. Então, fica aquele contraste, certo? A sua pele, que é um pouco clara, com ele mais escuro. Lembrando, quando é óculos preto, ele, certo? Ele transmite mais elegância. Então, Gerardo, para quem trabalha, né, com identidade visual, como a repórter aqui, uma consultoria como essa é muito importante, né? Faz toda a diferença. E outra coisa, certo óculos, sempre a gente diz, olha, não pode ficar aqui, por exemplo, está certo acima aqui, olha, certo? Você vê que era bom o óculos maior, né? A certa sobrancelha ficou dentro do óculos. Isso não pode. Ou ele fica, né, rapaz, em cima da sobrancelha, ou ela tem que ficar fora. Isso também é um detalhe que, sabe, a gente tem que ver, né, rapaz, olhar. São detalhes que a gente só aprende com a consultoria, né? Agora, a gente está com a modelo aqui, que é a Dani Alves. Ela que, o Humberto estava me falando aqui, que tem um rosto coringa, né? Vai bem com todo tipo de óculos. É o sonho de toda mulher. É verdade. Vamos fazer aqui com ela, por exemplo, pego um óculos escuro. Ó, você vê, aqui, um pouco mais para cá, que tudo dá certo para ela, certo? Porque, nisso, a gente analisa os traços, né, aqui do rosto e olha essa parte aqui. Depois, a gente olha até aqui, está certo o nariz e olha daqui para baixo. Tudo isso a gente vê, né? Rapaz, analisa para ver se dá certo. Aí, por exemplo, ela quer passar uma, digamos, imagem de quem é muito séria ou de quem é mais, digamos, intelectual. Então, ela vai usar um óculos preto. Esse aí que tem uma armação bem diferenciada, né? É tendência? Pronto. É tendência. Ela já passa, já é um ar de, digamos, mais jovem, demais, né? Rapaz, extrovertida, mais alegre, né? Tudo isso são, digamos, detalhes que, né, rapaz? A gente olha para cada pessoa. Se ela usa aquele gatinho, ela tem um óculos gatinho. Aquele lá que você gostou muito, não tem um óculos gatinho. Esse óculos gatinho, eu sei que faz o maior sucesso, né? Isso. Você vê que ele sobe mais aqui, certo? Aqui, essa parte lá do olho dela. Às vezes, certa pessoa tem, assim, um olho meio triste. Quando bota esse óculos, ele sobe mais um pouco. Aí dá, certo? Aquele ar de que é mais alegre, não é tão triste. Tudo isso a gente observa. Que maravilha, viu, Gerardo? A gente começa a perceber que aquele negócio de quem usava óculos, principalmente de grau, né? Era motivo de vergonha. Às vezes, era chamado de quatro olhos. Mas agora, não, viu? Dá para ter vários óculos, cada um num estilo diferente, com uma mensagem diferente, né? Às vezes, a pessoa quer passar ali um ar de seriedade, um ar mais descontraído. Então, dá para ter vários modelos. E além dos óculos de grau, né? Estilosos, com formatos diferentes, a gente tem desse lado aqui também o óculos de sol, que é a super tendência entre as blogueiras, as mulheres, principalmente os homens também, né? Mas as mulheres, muitas vezes, não saem de casa sem o óculos, né, Humberto? E também segue a mesma linha, naquele formato de rosto, a cor e a que vocês dão essa informação ao cliente. Com certeza, tudo isso. Tem esse estilo aqui, né? A lágrima espelhado, né? Para quem gosta. Esse é menorzinho. É. Tá certo? Essa aqui é para quem tem... Vamos ver aqui, se esse caso com o meu rosto. Qual é a sua análise aqui para mim? Não, não está muito legal, não. Não? Não. Por quê? É tudo muito, digamos, redondo, né? Seu rosto, óculos e também a cor da sua pele não está muito... Então, o meu formato de rosto é um rosto o quê? Redondo, é isso? Redondo. Meu Deus, um rosto redondo. Está vendo aí, Gerardo? Problema foram as culinárias, viu? Então, vamos dar uma maneirada. Você pode usar um natinho, você pode usar um óculos mais oval, um óculos mais quadrado. É o que, digamos, a gente passa para você, né? Então, vamos ver aqui um óculos que combine com o meu tipo de rosto. Pronto. Vou experimentar isso. Vamos ver como é que vai ficar. Charmosíssimo. Você vê que quebra, né? Digamos, aquele ar daquele rosto redondo, né? Fica muito... Dá uma equilibrada, né? Dá uma equilibrada, fica mais harmônico também, né? Ficou muito bonito esse óculos em você. Gostei, viu? É o óculos de milhões.